Olá, meu nome é Marcos Vieira de Queiroz, eu fui aluno do programa pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Ouro Preto em 2014, defendi a minha dissertação em 2016. Para mim foi muito importante fazer o mestrado na UFOP, porque significou uma continuidade dos estudos que eu já desenvolvia, eu fui aluno do curso de Letras, entrei no ano de 2008 e desenvolvi pesquisas na área de análise do discurso e também na área de estudos da argumentação. Foi muito importante porque contribuiu muito com a minha formação, não só acadêmica, mas também a minha formação humana, a minha formação como pessoa. Me deu um rumo bastante claro para aquilo que eu queria como pessoa. E, bem, os impactos são visíveis, porque tendo um mestrado, eu qualifiquei o meu currículo que me permitiu uma inserção no mercado de trabalho um pouco mais facilitada do que alguns outros amigos que não cursaram pós-graduação. Hoje, o programa ainda, digamos, se relaciona com o que eu faço, pois atualmente eu curso doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, eu continuo desenvolvendo pesquisas. Um período aí que eu não me envolvi com esse tipo de atividade, justamente para descansar um pouco e ter, digamos, ideias para um doutorado. Bem, como eu disse, o meu nome é Marcos Vieira de Queiroz. Eu, no mestrado na UFOP, desenvolvi uma pesquisa na linha de linguagens e práticas discursivas, mais relacionada às teorias do discurso e abordagens que vão nesse sentido. A minha pesquisa, em específico, é na área dos estudos de análise argumentativa do discurso, mas, de maneira direta, na área da retórica, da teoria, da argumentação. A minha pesquisa se intitula Argumentação, Definição e Sociedade, o etos e a construção da realidade nos jornais de Mariana durante as eleições municipais de 2012. Essa pesquisa, ela foi desenvolvida com orientação do professor William Augusto Menezes, que já, digamos, trabalha na UFOP há um bom tempo. O professor, digamos, me orientou de maneira bastante sincera, me deu bastante liberdade de exercer a prática da pesquisa e isso me deu bastante segurança para desenvolver as minhas ideias. Bem, de maneira mais resumida, o que eu tenho a dizer sobre a pesquisa é que o programa, ele propõe, nessa linha, linguagens e práticas discursivas, uma perspectiva interdisciplinária. Foi justamente isso que eu procurei desenvolver e procuro desenvolver até hoje, que é tentar demonstrar a relação que há entre as teorias do discurso, no caso, a teoria da argumentação do filósofo jurista Kain Trama e da psicóloga Lúcia Obrechti-Peká, com as teorias da sociologia, com as teorias sociais. E o programa, digamos assim, abarcou de maneira bastante abrangente essa perspectiva, no fundo, foi o que me permitiu desenvolver essa pesquisa. É, e eu acho que é um pouco disso, tal. Sou muito grato ao UFOP e também aos professores que me orientaram e que participaram da minha vida durante o período em que aí estive e espero, numa próxima oportunidade, poder retornar à casa.